Eu tô na cidade de Itata, muita chuva do Itata, viu, o Itata aí, ó, né, e na Rádio Ataliri FM, registrando aí a veste de Natal, dia 28 de dezembro de 2020, por Rádio Ataliri FM, o amor da cidade, tá disponível lá no canal do YouTube, Rádio Ataliri FM. É, chuva, Itata, né. Olha a linha aí, aí no bar seminar, ó, chuva. Vai, chuva, Itata. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.